Há tanta coisa para aprender, isso sim é crescer! Com o novo livro do Panda a rimar, as crianças vão aprender o que ele tem para ensinar e vão poder ainda colar no seu quadro de conquistas muitos autocolantes sempre que se portarem bem. Com o novo livro Porta-te Bem do Panda, ser crescido nunca foi tão divertido!